Controlar Controlar sempre a bola com os pés E ninguém os vai conseguir parar O estádio vibra com a emoção De ver os dois a jogar Com paixão Quando jogam pensam sempre em ganhar Mas o importante é participar Nesta festa que é o futebol Oliver, Benji São os magos da bola Benji, Oliver Vão fazer a escola Benji, Oliver Sonham ser os campeões Oliver, Benji São os magos da bola Benji, Oliver Vão fazer a escola Benji, Oliver Sonham ser os campeões Benji, Oliver Benji 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.